Olá, muito boa noite para você que estava acompanhando o Brasil Urgente. A partir de agora, o jornalismo da rede Bandeirantes de Televisão abre espaço para as notícias do Piauí. Leilão da Cepisa é autorizado pela Justiça e deve acontecer ainda neste mês. A rede Bandeirantes foi a maior companhia brasileira. Ela chegou a estar, no momento em que eu comecei a operar, com uma das menores. Líderes do MDB não chegaram a um acordo sobre a disputa da vaga de vice-governador no Piauí. Polícia segue com investigações sobre a morte de uma criança de apenas cinco meses. Na residência da família há muita sujeira, um local insalubre para as crianças. De acordo com o relato dos vizinhos, essas crianças presenciavam os pais consumindo drogas e bebidas alcoólicas e sofriam agressões. Catedral de Teresina é invadida por ladrões pela segunda vez nesta semana. A nossa pergunta de hoje é sobre o leilão da Eletrobras anunciado ontem pelo governo federal. Você é contra ou a favor? Eu vejo essa privatização da Eletrobras como só para enriquecer os empresários aqui em Teresina. É, quanta privatização da CFP? Melhora, para mim melhora, né? Porque tudo privatizado é melhor. Melhora por umas partes e piora por outras, né? E no estúdio, uma entrevista com Romualdo Sena, pré-candidato a governador do Piauí pelo partido Democracia Cristã. Quinta-feira, dia 19 de julho de 2018. O Ban de Cidade já está no ar. O Ban de Cidade começa agora em Teresina e região metropolitana. Você nos assiste pelo canal 12.1. Estamos também ao vivo pelo Facebook no arroba TVBAN de Piauí. Curta e compartilhe a nossa transmissão ao vivo. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região suspendeu ainda ontem eliminar que impedia o leilão da Eletrobras Piauí e de mais cinco distribuidoras de energia elétrica. De acordo com o BNDES, a prioridade de venda no momento é da Eletrobras Piauí. As demais ficarão para o mês de agosto. 26 de julho é a data do pregão para a venda da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa. A confirmação é do BNDES. Em comunicado publicado no Diário Oficial da União, o banco informou que os investidores interessados na distribuidora do Piauí deverão entregar as propostas e documentos no dia 23. Em recente entrevista ao Canal Livre, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que a companhia conseguiu melhorar sua gestão, diminuindo perdas e reduzindo a inadimplência. Mas a privatização é quem dará as condições de crescimento, principalmente por causa da diminuição da burocracia que hoje atrapalha o avanço na prestação de um serviço de melhor qualidade. A gente não pode garantir que esse tipo de ação focado, olha, eu quero eficiência nessa empresa, eu quero transparência nessa empresa, que ele permaneça. As razões que fizeram a Eletrobras, que a Eletrobras já foi a maior companhia brasileira, ela chegou a estar, no momento em que eu comecei a operar, com uma das menores, tendo um ativo gigantesco. Por quê? Porque nós não fomos capazes de fazer, nós temos dificuldade, por exemplo, para mandar empregados embora. Nós temos dificuldade, você vai fazer um contrato de compra de ativos, eu contratei o SAP, por exemplo. Eu levei só para contratar quase um ano, porque você faz uma concorrência, aí o segundo reclama do primeiro, aí você passa para o segundo, o terceiro reclama do segundo. Então, os processos são longos. Os líderes do MDB não chegaram a acordos sobre a disputa para a vaga de vice-governador. Na próxima segunda-feira, haverá uma nova reunião para tratar sobre esse assunto. A senadora Regina Souza, do PT, cotada por Wellington Dias para ocupar a vaga de vice, também disse que, por enquanto, não se pronunciará a respeito desse assunto. Aqui em Teresina, a polícia segue com as investigações sobre a morte de uma criança de apenas cinco meses. De acordo com os primeiros levantamentos, ela vivia numa situação de completa vulnerabilidade e com os pais usuários de drogas. Cena comovente. Os moradores do residencial Torquato Neto 4, zona sul de Teresina, presenciaram na última quarta-feira, dia 18 de julho, uma criança com poucos meses de nascida apareceu morta. A causa seria, supostamente, os maus tratos dos pais. Além da vítima, o casal tinha mais três filhos menores de idade. Na residência da família, há muita sujeira, um local insalubre para as crianças. De acordo com o relato dos vizinhos, essas crianças presenciavam os pais consumindo drogas e bebidas alcoólicas e sofriam agressões. A informação chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, mas não foi o suficiente para evitar a morte da criança por negligência. De acordo com essa moradora, que não quer ser identificada, foram várias denúncias e o Conselho já havia enviado as crianças a um abrigo. Mas retornaram aos pais após audiência em que prometeram cuidar dos filhos. Mas continuaram a conviver com sujeiras e até fome. A justiça autorizou que os três irmãos do bebê, que morreu supostamente por maus tratos, sejam levados para uma casa de acolhimento. Eles irão para o abrigo Reencontro, na zona leste da capital. São duas meninas, uma de 10 anos e outra de 2 anos, além de um garoto de 7 anos. Na noite anterior, 3h30 da madrugada, eu escutei os gritos dessas crianças aqui, eles brigando e as crianças gritando. Quando foi pela manhã, a criança apareceu morta. Ninguém sabe o que aconteceu. E assim, essas crianças praticamente vivem jogadas aqui. À noite, o dia, vivem na rua. Uma menorzinha vivia nua, direto. E passavam fome. Aqui não tem água, aqui não tem luz, aqui não tem nada. Ainda sobre este assunto, a nossa reportagem ouviu a delegada Ana Luíza, coordenadora da Central de Flagrantes aqui em Teresina. Ela falou que os acusados participaram hoje de uma audiência de custódia e ficou decidido após essa audiência que eles responderão pela acusação em liberdade. Ontem, no final da tarde, recebemos essa condução aqui na Central de Flagrantes e foi imediatamente atendida pelo delegado Ferreira, que ouviu todos os envolvidos, principalmente a guarnição da Polícia Militar, que fez o atendimento no local. E também uma vizinha, que acompanhou todo o fato, fez algumas narrativas, informando que aquele fato dos pais deixarem os filhos sozinhos em casa, sem os cuidados mínimos necessários para a segurança e proteção deles. Então, essas pessoas foram ouvidas, o flagrante foi lavrado. E hoje, pela manhã, os dois foram encaminhados à audiência de custódia, onde eles foram ouvidos novamente e tiveram o direito de aguardar esse procedimento em liberdade. A Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí, que atua nos casos de roubo de veículos, divulgou recentemente que de janeiro a junho deste ano foram roubados 1.443 veículos. Aqui em Teresina, a média é de quase 10 por dia. A nossa equipe flagrou um caso ontem, que aconteceu na rua Costa Rica, no bairro Cidade Nova. A professora Diana de Castro Torres teve em seu veículo um palio preto, placa OUC 5561, roubado por criminosos. O repórter Ronaí Ferreira conversou com a vítima minutos depois deste acontecimento. Nós estávamos conversando, eu conversando com o seu Romão, que é o dono da residência. Por outro motivo. Dois elementos se aproximaram? Dois não, mas eram três. Era um mais, eram cinco, era um grupo grande. E eles abriram as portas do carro para a gente sair, já saíram puxando, puxando o celular. Mas assim, acho que sem arma, né? Eles não mostraram arma, eles só puxaram a gente do carro. Não, eles não puxaram a arma. Uma ação bem rápida. Muito rápida. O senhor, você desce. Eles saíram em qual direção? Eles subiram direto. Aí, segundo a Sandra, eu disse que eles seguiram na Aldirão Araújo, que é geralmente é o percurso que a gente faz. Por favor, as características do veículo, placa? Placa OUC, um palho preto. OUC 5566. Olha, gente, por falar em criminalidade, pela segunda vez, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, centro de Terezina, foi alvo da ação de criminosos que invadiram o templo e roubaram o monitor de um computador. É o segundo roubo, nessa semana, nesse mesmo local. Pela segunda vez em uma semana, a Catedral de Nossa Senhora das Dores, localizada na Praça Saraiva, foi alvo de invasão de bandidos. Na madrugada dessa quinta-feira, um homem entrou na igreja e roubou o monitor de um computador da Secretaria. De acordo com informações, o invasor teria subido no teto da igreja pela parte de trás. Logo em seguida, ele se direcionou para esse vitral aqui, onde quebrou e viu que não tinha possibilidade de descer. Continuou andando por toda a parte de fora do teto e se direcionou para a torre, que fica logo ali no canto. Lá, possui uma escada que dá acesso direto a essa passarela que fica no fundo da igreja. Aqui, ele pegou uma corda e desceu para o piso. Leveu aqui até o cofre, não quebrou dessa vez, só foi jogar no chão, não tinha nada mesmo dentro. E depois foi na Secretaria, pegou o monitor do computador. Aí, como ficava difícil para subir, que eu creio que ninguém consegue subir com o monitor, ele arrebentou uma sala, a primeira sala lá que dá acesso, também tem uma escada que dá acesso, e voltou para o mesmo lugar. Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia e, a partir de agora, serão feitas a perícia e investigação para encontrar o suspeito. Eu acho que é pessoas mesmo que as torciam a esse tipo de coisa e pensam que aqui dentro fica algo de valor, né? Pensam que entrando aqui vão levar dinheiro, vão levar muitas coisas. E, na verdade, não fica. A igreja, quando termina aqui as celebrações, não fica nada de valor aqui dentro da igreja, principalmente dinheiro. Confira no próximo bloco uma entrevista com o pré-candidato a governador do Piauí, o empresário Romualdo Sena. Mas, antes, vamos à nossa pergunta de hoje. O governo federal anunciou a venda da Companhia de Energia do Piauí, a Eletrobras, mais conhecida como Cepisa. Na sua opinião, a privatização é a melhor solução? Você, telespectador, é contra ou a favor dessa decisão? Olá, Francisco José e você que assiste o Bande Cidade. Quando se fala de energia, o consumidor fica bem atento ao talão de luz. Mas, será que a população terezinense é contra ou a favor da privatização da Cepisa? Meu nome é Rita e moro no Vale do Gavião. Se acontecer realmente essa privatização, vai ser muito pior, porque quanto está agora, já está ruim, avalia com a privatização. Meu nome é Clodomir, moro no Conjunto Redonda, bairro Renascença 2. Quanto a privatização da Cepisa? Melhora, para mim melhora. Porque tudo privatizado é melhor. Melhora por umas partes e piora por outras, né? Me chamo Emanuele, bairro Real Copagre. E a opinião é que privatizar algo que já é nosso, a gente já paga caro. E com a privatização, vai sair mais caro ainda pelo mesmo serviço, entendeu? Vai melhorar a qualidade dos serviços, mas, por outro lado, vai aumentar na conta de energia, provavelmente. E nada de melhor aqui para a gente, tanto faz privatizar, como atualizar no mesmo local, não influi em nada. É um serviço péssimo. Eu sou idalista, eu sou de Curimata, eu creio que vai melhorar, né? Vai contratar pessoas novas, mais oportunidade de emprego. Eu sou Neto Amâncio do Mucambinho, moro no Mucambinho e sou contra a privatização da Eletrobras, né? Porque tudo privatizado hoje não dá certo, né? Tem que ser do governo, né?